Fala moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um episódio aqui da nossa série de Minecraft vs Corpo Humano E eu tô aqui com o meu amigo Luiz Olá E aí Luizão, tranquilão no Mamilex? No Mamilex, no Marmitex E você, no Mamilex? Tranquilo Alex também, cara, tranquilão No último episódio a gente fez o que? O que a gente fez aqui, você lembra? Cara, a gente... O que a gente fez? Nós cuidamos da catapora do Bob, cara Nossa, verdade, a gente teve aquele trabalho do caramba Ele tava até com no peito, catapora O Bob tava com catapora, galera E aí, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo Você deve estar me perguntando Resende, mas o que você tá fazendo nessa série? Bom galera, eu vou te explicar pra vocês rapidinho Como que funciona essa série aqui no canal Bom, nós estamos dentro de um corpo humano Um corpo de um cara chamado Bob E nesse corpo nós temos, obviamente, um cérebro Esse cérebro manda pra gente Algumas informações, algumas missões Pra gente cuidar do Bob Por exemplo, nós já fizemos o que, Luiz? Ah, nós já pegamos a moeba no estômago do Bob Já limpamos o bumbum dele Ah, já fizemos um monte de coisa Já cuidamos de uma encravada Febre Dente quebrado Dente quebrado Diarreia Ah, que nojinho Meu Deus, foi muito nojento Então nós já fizemos muitas coisas Que o próprio cérebro manda pra gente Ok? Então, galera Hoje nós iremos ver qual é a nossa missão Você tem algum palpite, Luiz? Alguma coisa que você chute? Não, pera, pera Pera, pera Antes vai, eu tô filmando Ah, você tá filmando Você sabe o que vai acontecer, né? Claro que eu sei Tá filmando Então, galera Se você é de Cuiabá ou Aracaju Este final de semana Eu vou estar na cidade de vocês Pra apresentar Paraíso Espetáculo Não percam Pede pro seu pai ou pra sua mãe Já comprarem os ingressos, tá bom? Os ingressos estão aí na descrição Ou lá na bio do meu Instagram Não percam essa oportunidade Sério, vai ser muito legal Filmou, Luiz? Filmei, tá filmado Gostou, Luiz? Ah, gostei, tá aprovado Maravilha Então, beleza Bom, galera Vamos lá Vamos deixar de enrolação E vamos ver o que o cérebro tem pra gente de missão, né? Vamos lá? Ok Deixa eu dar uma olhada Ih, caraca É textão? É textão, é textão Ai, meu Deus Missão do dia O Bob estava brincando com a moeba E esqueceu de lavar as mãos Ele levou sua mão à boca E transmitiu um vírus que a moeba possui O amoeba vírus Esse vírus é capaz de entrar em qualquer parte do corpo Porém, o Bob teve o azar do vírus Ir para o cérebro Precisamos que vocês removam todas as amoebas do cérebro do Bob Para aí sim, ele continuar vivendo normalmente Corram O Bob precisa de vocês Caraca, Luiz Que azar, velho O Bob, ele é complicado, né? O Bob é muito azarado, velho Muito azarado mesmo Por que que só com ele O amoeba vírus iria para o cérebro? Você tem alguma sugestão? Ah, eu não sei Acho que o Bob é uma pessoa complicada Ele é uma pessoa que precisa de amor e de carinho Porque está difícil Sério, está complicado mesmo Ele tem tantos problemas Mas enfim, né? A gente não tem tempo para ficar lamentando Então vamos fazer o seguinte Vamos ir lá no nosso baú de equipamento E vamos ver o que nós temos para a missão de hoje Olha só, a gente não tem muita coisa não, cara A gente não tem muita coisa não Então vamos pegar aqui as nossas armaduras E também tem aqui uma poção de estude Não, é de respirar debaixo d'água É, de respirar debaixo d'água E também tem aqui a cenoura dourada, beleza Então vamos Eu vou comer aqui a cenoura dourada Porque eu estou com fome E vou me armar Já vou colocar a minha armadura aqui Maravilha E agora, velho No cérebro? Mas a gente não está no cérebro Você está vendo alguma coisa diferente? Aqui não Ué? Ué Então por que o cérebro falou que tinha amoeba vírus no cérebro? Ah, não estou vendo nada Aqui não estou vendo nada também Ué Olha aqui Então deixa eu dar uma olhada Espera Não tem nada aqui Ué, se ele deu water breathing para a gente Vamos dar uma olhada se não é lá embaixo d'água, né? Deu? Cara, não tem nada aqui, velho Eu não sei por que o cérebro está falando para a gente que tem amoeba vírus aqui Ué 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 Pera, Luiz A gente não viu isso aqui Dá uma olhada Isso tem cara de que, Luiz? Ah, não Isso tem cara de amoeba, Luiz? Ah, não É amoeba Ai, meu Deus do céu Então Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma varredura Por cima do cérebro Porque, cara Se tem amoeba aqui por fora É até melhor, né? Porque a gente não vai ter aquele problema De o cérebro fechar Lembra que a gente teve esse probleminha Alguns episódios atrás? Verdade Foi complicado aquele dia Tu quase ficou para trás, seu trouxa Eu quase fiquei para trás Não me chamo de traxa Por quê? Eu sou o Harry Potter Ah, seu Harry Potter Aliás, eu assisti animais fantásticos, cara É legal É muito legal Muito legal Eu não vou no cinema faz tempo Eu preciso Alguém quer dizer Eu fui com a minha namorada, Luiz Foi com a tua namorada? Você não sabia que eu tenho namorada? Tá namorando? Eu tô namorando, cara Eu tô muito feliz Eu também tô Depois de anos Depois de anos Solteiro Encalhado Triste Tá bom, Pedro Eu também tô Eu também tô Tá bom, Luiz Não fala assim comigo Você quer conhecer a minha namoradinha? Não Eu já tenho a minha namorada Pronto Não preciso conhecer as outras Acabou Mas a namorada dos miguinces Tem que conhecer as namoradas dos miguinces Vou querer conhecer a sua namorada, Luiz Vou conhecer Só que eu irei conhecer ela depois Só, só, só Depois de tirar todas essas amoebas do cérebro Pode ser? Tá bom, pode ser E onde é que você tá? Eu tô te procurando Cara, eu tô aqui tirando todas as amoebas que tem aqui no cérebro Porque pra falar a verdade Tem muita Mas muita amoeba Parece que esse amoeba vírus, cara Se reproduziu o mais rápido possível Você tá aqui do meu lado, cara O que você tá falando? É que eu te achei agora Você é muito astuto Você é muito ligeirinho Seu rapídeo Obrigado Obrigado Então tá, faz o seguinte Vai pela esquerda Eu vou pela direita Pode ser? Pode crer, eu só Só que, olha só Lembra de uma coisa Não pode quebrar o cérebro A última vez Você quebrou o cérebro E isso não pode Pode ser? Mas eu quebrei Pode salvar Tem um Tem o seu motivo Tá, tem um porém Tem um porém Tem um porém Então tá bom Vai, vai, enfim Vamos lá Nossa, cara Tem muita amoeba Ah, mano Eu tô cansado já de quebrar a amoeba Eu não gosto mais de amoeba Eu também Eu tô de cara Tipo assim Como assim tem tanta amoeba no cérebro do cara? Tipo assim Ele pensa alguma coisa? Eu acho que ele só pensa amoeba Eu acho que ele é o resende Ah, você tá me ofendendo Você tá me ofendendo Me desculpe Você tá me ofendendo Ah, quase que eu caí Meu Deus do céu Tá, enfim Tô quase lá, Luiz Tô quase lá Eu tô aqui em cima Aquele bando Tudo, tá rolando Cara, eu tô tirando o máximo Que é possível aqui Sério Tô tentando Tô tirando tudo Eu já tô Sabe com quantas amoebas Aqui no meu inventário? Quanto? Quarenta e uma Sério? Quarenta e uma Agora pra falar a verdade Quarenta e duas Eu estou com vinte e seis Então, olha isso Dá mais de um pack praticamente Muita amoeba, mano É muita amoeba Vamos ver se ainda tem muito O problema é que eu não tô conseguindo subir no cérebro, velho Tá, beleza Cara, ainda tem muita coisa, velho Esse negócio da amoeba aí tava forte nele, hein? Pô, na moral Eu tô de cara, velho Eu tô impressionado Bateu forte essa onda aí Bateu forte Tá, mas agora eu acho que a gente já tá no final Porque só falta essa parte aqui Então vamos lá Ruxa pra esse lado Vamos tentar tirar o máximo de amoeba possível Porque o Bob não pode sofrer com esse amoeba vírus Até porque amoeba é uma coisa pra se brincar, né, velho? É verdade Não pra fazer cocôzinho Não, eu Eu juro Eu brinquei de amoeba um monte E nunca aconteceu de eu pegar um amoeba vírus Botei a mão na boca? Nunca botei a mão na boca Ah, tá explicado Ah, é verdade O Bob colocou a mão na boca Bom, parece que a gente já limpou aqui a área Vai dar uma voltinha aqui Que eu dou uma voltinha aí Dá uma voltinha Não, não Você vai pro lado direito Tá bom, tá bom Se quiser ir pro lado esquerdo Eu vou pro lado direito Opa Opa Tô vendo aqui Ah, é do teu lado É do teu lado Tá, 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 tá morto Tá morto A amoeba tá morta ali Tá Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra esse lado Opa, tem uma aqui faltando Mais uma perdida Bom Perdida Beleza Acho que deu agora Não tem mais nenhuma Bom, acho que agora já era Acho que agora não tem mais nenhuma amoeba aqui pra contar a história Bom, Luiz Então se a gente acabou com as amoebas Então vamos voltar lá pro cérebro pra ver se ele conclui a nossa missão Pode ser? Pode ser Mas antes pega aqui, ó Só as minhas Leva as minhas contigo também Ah, é? Você não gosta de carregar amoeba então? Não, é Porque tu é o cara das amoebas, eu dou pra ti Ah, é? Você vai ficar falando que sou eu o cara da amoeba? É Então tá bom, eu sou o cara da amoeba então Sou o cara da amoeba, olha pra mim Tá, vai Eu sou o cara da amoeba Tá bom, amoebinha Então vamos ver, vamos ver aqui Vamos ver se o computador conclui Eu não vou jogar as amoebas porque, tipo assim, vai que ele não conclui, né? Verdade Então vamos ver aqui, 3, 2, 1 Ui, bling Uh, veio o livrinho, vamos ver aqui o que o computador fala pra gente Missão concluída Parabéns Se fosse por nós dois O Bob já teria batido as botas já faz um tempinho Ah, ele tinha batido as botas, tinha batido a Nike As meias, já tinha batido tudo Enfim, galera Conseguimos, agora eu vou descartar aqui os meus itens Por quê? Porque a gente não pode ficar com a amoeba infectada Comida infectada E até potinhos de vidro infectados Aliás, eu não posso nem ficar com a armadura infectada Então eu vou tirar tudo Luiz, vem aqui comigo Ó, você vai ter que me moladinho Então beleza Bom, galera Então é isso Eu espero que vocês tenham curtido Gostaram do vídeo Não se esqueçam de clicar na gostei Adiciona o vídeo aos favoritos pra ajudar na divulgação Se inscrevam no canal Se vocês não forem inscritos E me sigam lá no Twitter Resende Underline Evil Eu vou deixar aí na tela E na descrição O canal do Luiz vai estar aí na descrição também Se inscrevam lá, né Luiz? Tá postando vídeo todo dia? Direito, três vídeos Três vídeos por dia? É Meu Deus do céu Mas que garoto exemplar Pois é Então é isso, galera Tamo junto aí Dia 1 de dezembro Começa o quê, Luiz? Começa a turnê Não, velho Começa o paraíso Então, do paraíso Tá bom, ótimo Maravilha Vai ser uma turnê Exatamente Então dia 1 de dezembro O paraíso começa, galera Esse final de semana Cuiabá e Aracaju Não percam a chance De assistir o paraíso espetáculo E dia 4 de dezembro Eu vou voltar pra apresentar Um dos últimos shows do ano Em São Paulo Lá no Citibank Onde foi O meus prêmios Nick, beleza? Então é isso Um abração pra todo mundo Valeu Falou E tchau Tchau Tchau